Oi, meus amores, tudo bem? Bora fazer essa fofura, gente? Olha que coisa mais bonitinha. Além de ser um aplique flocado, né? Porque ela é flocada e ela tem cílio, gente. Olha isso, vê se eu aguento. Uma coisa fofa dessa. Ó, já gostou da ideia? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tá chegando agora, tá conhecendo meus vídeos agora, já vai aí embaixo, já se inscreve, já ativa as notificações ali no sininho. Se você já é inscrito, olha aí embaixo se o YouTube realmente, né, não retirou sua inscrição, porque às vezes nas atualizações você retira a inscrição. Se tiver ali, ó, se inscrever, clica, né? A pessoa tem rola a língua, clica e se inscreve. Se já tiver inscrito, ok. Só olha lá no sininho se tá ativadas as notificações pra você receber, né, o aviso toda vez que eu liberar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando, compartilha, isso me ajuda muito na divulgação. Então agora, bora parar de falar, vem comigo e bora fazer essa fofura. Vem comigo aprender a fazer esse aplique de ratinha super fofo e com os cílios. Vocês me pediram muito esse vídeo, então vamos lá. Aplico óleo mágico no meu molde, esse é o molde mini carinho da minha coleção. Faço uma coxinha de massa marfim, coloco a ponta da coxinha lá dentro do focinho e acomodo o restante da massa e tiro, tá? Aí vocês vão pegar o pincel modelador da Condor, o número 104. Vocês podem marcar ali o cantinho da boquinha e também com o fundo do pincel marcar a cavidade do olho, pra onde a gente vai colocar os óleos resinados. Ou com boleador, eu prefiro boleador, mas se não tiver, vai com o cabo do pincel mesmo. Faz bem lá o buraquinho pra acomodar com uma pinça os óleos resinados dentro dessa cavidade. Os óleos resinados que eu estou usando é o BC09 da minha coleção de resinados UM da cartela. Eu escolhi a cor azul, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Acomoda dentro da cavidade, tá? Afunda ele pra que quando a peça seque ele não salte. Aí passa o gordinho do dedo pra tirar qualquer quininha, deixa certinho e reserva. Vamos preencher a cavidade dos pezinhos desse molde, né? Porque o molde, esse molde é o molde que a gente usa pra fazer os ursinhos carinhosos. Então, eu vou separar ali do corpinho os pezinhos. Vou colocar a massa marfim lá nos pezinhos, tá? E vou preencher o restante com a massa azul. Tingida com a linha Unicorn da Saramaneu, a cor azul, com um pouquinho de massa branca também. Gente, olha o mágico que eu aplico nos meus moldes. Ele é do meu ateliê, a formula é do meu ateliê. E hoje em dia a gente vende ele no site, ele não agride os moldes, tá? Então, vocês podem usar tranquilamente. Preenche com a massa azul e tira. Ó, eu sempre tiro, deixando até um pouquinho de excesso, sabe? Pra fora do molde ali, pra eu arredondar, passar o dedo ali nos cantinhos e não parecer molde. Aí vamos tirar os bracinhos. Mesma coisa, deixa um pouquinho de excesso pra fora do molde, pra você bolear entre os dedos. Igual eu faço assim, ó, pra lá e pra cá entre os dedos, pra arredondar e não parecer molde. Eu vou fazer um bracinho reto e um bracinho curvado. Esse molde vem dois bracinhos, né? Um bracinho retinho, um curvadinho, você pode fazer dois retinhos, enfim. Eu fiz um curvadinho e um retinho. E já vou aplicar ali na minha peça. Gente, a minha peça tá fresquinha, acabei de fazer. Ela tá grudando, mas eu recomendo que vocês passem cola branca, tá? Se tiver bem fresquinho, a água já resolve. Mas pra aplique, dependendo, colinha branca sem excesso. Faz duas bolinhas e achata. Bolinhas de mais ou menos duas gramas, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do que você quer. Achata, posiciona atrás da cabeça e pode passar colinha branca. E dobra as pontinhas, dando movimento. Se você quiser, pode fazer maior ou menor, só no topinho. Vai depender do gosto de cada um. Eu gosto das orelhinhas bem grandes, elas ficam super fofas. Aí dou aquele movimento nas orelhinhas e separo. Vou fazer coxinhas alongadas, com a pontinha bem fina, pro cabelinho dela. Eu quero ela com umas mexinhas ali no cabelinho. Passa a aguinha, tá? Ou só direto com a massa fresca, se ela estiver grudando já. Porque a cabeça também tá fresquinha. Vai super dar certo. Gente, as massas de biscuit que eu tô usando nesse vídeo, são massas de biscuit Bia Craval, tingidas com os corantes da Saramaní. Todos os produtos que eu tô usando no meu vídeo, vocês encontram no meu site, que tá passando aí embaixo pra vocês, tá? Ó, aproveita e faz uma coxinha bem alongada pro rabinho. Cola atrás do corpo e dá um movimentinho ali. Vamos usar o molde de laços, código 26. Esse molde é da linha MD Moldes de Silicone, que são esses moldes branquinhos que a gente vende no site, tá? É, tem vários moldes de lacinho, você pode escolher qual você quiser, ou o lacinho que você tem em casa, até mesmo o lacinho de cetim, fica a gosto. Eu amo os laços desses moldes da linha MD. São vários moldes de laços e um mais fofo que o outro. E eu gosto muito desses modelinhos, adoro. Passa a colinha branca e cola no alto da cabeça, tá? Colou no alto da cabeça, ali ó, já ajeita tudo certinho. Tô usando cola branca. Essa cola branca que vocês me veem usando, ela tem a ponta bem fina, ela é da minha marca de colas que também temos lá no site, tá? E vem nessa embalagem com a ponta fininha pra ficar mais fácil a aplicação. Lembrando que cola branca não pode passar com excesso, do contrário, ela não cola, ela escorrega e mancha a sua peça. Cola a cabeça no corpo e vai deixar isso secar totalmente. Minha peça tem em média de dois dias de secagem. Vou pegar cola permanente. Essa cola permanente, gente, depois que ela seca, ela vira um adesivo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar ela com um pincel, tá? Um pincel pequeno, equivalente ao tamanho da peça que você vai usar. Eu uso pincel macio. Aí, você vai aplicar espalhando bem a cola. Não deixe excesso de cola. Ela tem um tom amareladinho. Se você deixar excesso, a peça vai puxar um tom mais amarelado. Então, espalha bem, tá? Espalha bem, porque ela já tem um tomzinho amareladinho, né? Espalha bem por todas as partes que você quer flocar. Pode lavar o seu pincel com água tranquilamente, porque ela é solúvel em água. E deixa secar totalmente. Deixa secar totalmente. Ela vai levar alguns minutos, tá? Enquanto isso, a gente vai peneirar o nosso pó. O pó que eu tô usando, no caso da minha ratinha, é o pó cristal. O nome dele, da cor, é cristal. Mas ele tem essa corzinha aí, ó. Esse fundinho meio camurcinha, bem clarinho. Você vai peneirar ele. Quando você pega ele na mão, você percebe que ele tem esse tomzinho clarinho. Mas ele é brilhante. E meio transparente. Então, dá um efeito bem legal. Aí, você peneira. Sempre peneira seus pozinhos de flocage antes de usar. Aí, eu coloco a peneirinha dentro do saquinho. E aí, eu peneiro, ó. Pra saber se tá seca a sua peça, pega ela. Bate o dedo nela. Se a cola tiver adesiva na peça, mas não soltar na sua mão, tá prontinho. Coloca dentro do saquinho, enxacoalha, toca um pagodão aí. Pra pegar a flocagem em todos os locais. Lembrando, eu sempre peneiro na hora que eu vou usar dentro de um saquinho. Depois é só voltar pra onde você guarda normalmente. Bate ele bem, né? Pra tirar o excesso. E, ó. A flocagem ficou perfeita. Sempre peneirem pra que a flocagem fique bem fininha e o acabamento da sua peça fique perfeito. Do contrário, ele é muito fininho. Ele junta grumos. E aí, a sua peça vai ficar com os volumes estranhos. Ou com bolinhas. Então, não é legal. Limpa com contonete. É... Seco. Os olhinhos ali, tá? E eu vou pegar a linha do Emerson. O pó do Emerson. O kit humanizado branco que vem. Com o pincel seco. E vou aplicar no focinho e nas patinhas. Porque a ratinha sempre... Os ratinhos sempre tem o focinho um pouquinho mais claro. Faz uma bolinha rosa. E cola ali no focinho. E vou deixar secar, tá? Um pouquinho. Então, eu sombreio por cima da minha flocagem. Com o pó do Emerson. Do kit humanizado branquinho. Tudo isso vocês encontram no meu site. Que tá passando aí embaixo pra vocês. Vou pegar a linha do Emerson também. A linha blush. O primeiro. De cima pra baixo. E vou tirar o excesso. No papel toalha seco. Gente, pincel seco. Pó seco. Papel toalha seco. Tiro todo o excesso. Pra não carregar demais. E eu venho... É... Sombriando. Esfumando. Dentro das orelhas. E nas mochechas, tá? Então, por cima da... O pó de camurça, né? Que o pessoal chama de pó de camurça. Na verdade, é um pó de flocagem. Mas o pessoal dá o nome de pó de camurça por causa da camurça. Lembra muito. Mas é o pó de flocagem. Vocês podem sombrear sem problema nenhum, tá? Ó. Sombreia. 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 Sertinho dentro das orelhas e as mochechas. E aí, como a gente quer ela mais chica ainda, a gente vai colocar cílios. Cílios. Esses cílios a gente vende no site. No nosso site. Mas vocês encontram em loja de cosméticos também. É aqueles mais baratinhos, tá? Eles normalmente são bem grandes. Aí você vai pegar uma tesourinha fininha. Aquelas de cortar unha. De cortar até cílios. Com o pessoal com sobrancelha. E vai cortando de encontro. Ó. Vai de encontro com ela. Então, o que vai acontecer? Ele vai desfiar os seus cílios ali. Vai tirar o volume e tirar o tamanho. E isso vai facilitar pra você colocar na sua peça de biscuit. Porque se você cortar ele reto. Direto assim. Fica estranho quando você coloca na sua peça. E dessa forma ele fica mais natural. Porém, menor. E aí você vai medir na sua peça. Se você achar que ainda tá grande. Ou muito volumoso. Corta mais um pouquinho. Sempre de frente. Vai dando picotinhos. De frente. De encontro. Tá? E vai dando picotinhos. E ela, ó. Diminui. Vou colocar no lugarzinho pra vocês. Ó. Como diminui. Sem tirar a curvatura. E sem ficar aquela coisa reta. Então, fica super legal pras peças de biscuit. Eu sempre fiz isso, gente. Eu uso essa técnica há muitos anos. E sempre deu super certo pras minhas peças de biscuit. Aí você vai cortar o pedacinho dos cílios. Equivalente ao tamanho dos olhos que você vai, né? Colocar ali. E aí você mede. Corta certinho. Pega a colinha branca. E com o cílio da pinça. Lembrando que a curvatura é sempre pra cima. É... Passa a colinha ali embaixo. É onde ele já vem com adesivinho. Mas eu sempre reforço com cola. E colo entre a emenda do olho e da cabeça. Não fica uma cavidade que a gente enfiou ali os olhos... Colocou ali os olhos resinados. Ele fica até um espacinho ali. É ali mesmo. Aí você vai posicionar com cola branca os dois. Eu posiciono, gente. Quando você não tem prática, às vezes ele fica caindo ou soltando. Posiciona. Depois você vem com o cabinho ali da pinça. Ou com o palito de dente. E... Posiciona pra ficar no lugar certinho. E você sempre cola ele voltado pra frente. Você sempre vai deixar ele secar, assim, ó. Com essa cara de trichinho aí. De sono. Aí eu venho com o auxílio de um palito. Reforço os cantinhos ali. Presidendo um pouquinho os cantinhos. Com cuidado pra não soltar. E deixo ele sempre com os cílios secar. Com os cílios pra frente. Reto. Pra frente mesmo. Tá? E depois que ele secou, é só curvar pra cima. Ele fica perfeito. Então deixa secar pra frente. Depois que ele secou, é só curvar pra cima. E aí ela vai ficar assim, ó. Com esses olhos sensuais. Gente, usem e abusem dessa ideia. De todas as dicas que eu dei aqui. O molde que eu usei é o mini carinho da minha coleção. Venda exclusiva dos meus moldes. Da minha linha. É no meu site. Que tá passando aí embaixo pra você. E todos os produtos vocês encontram no meu site. Tá bom? Arrasem aí nos apliques. Vendam muito. Aproveitem. E usem todas as dicas. Um beijo.